Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Kate, tenho 27 anos e hoje eu vim contar um pouco da minha experiência com o Renda Online pra vocês. Bom, eu sempre trabalhei como corretora de imóveis, então toda a minha experiência profissional era nisso. Até que eu e meu esposo decidimos nos casar e eu resolvi que eu ia ficar em casa pra cuidar da casa, pra cuidar dos filhos, pra administrar a casa. Mas com o tempo eu comecei a me sentir muito inútil, não ajudava em casa, a única coisa que eu fazia era lavar louça, lavar roupa, fazer comida. E eu queria ser útil de alguma forma. O meu esposo conheceu o projeto do Lucas e apresentou pra mim. Eu gostei demais, demais, demais. Primeiro porque eu não ia precisar sair de casa, né, pra poder trabalhar. E outro porque eu ia me sentir útil novamente, podendo ajudar financeiramente dentro da minha casa. E eu iniciei o projeto na primeira semana, eu tive já um resultado que eu não imaginava e foi muito bom. Na segunda semana, melhor ainda. Na terceira, muito, muito bom. E eu comecei a indicar pra amigas minhas e conhecidas minhas que viviam a mesma situação que eu. Mulheres no mesmo perfil que eu. Que eram donas de casa, que eram mães, ou que simplesmente estavam desempregadas, ou queriam ajudar o esposo com uma renda extra. Mas já tinham algum emprego. E com tudo isso, o que eu quero passar pra vocês é que o projeto Renda Online, ele não só me ajudou financeiramente, que é muito importante, mas ele me ajudou numa realização pessoal, como mulher, como mãe, como esposa. Hoje eu me sinto útil, o meu sonho era fazer o enxoval do meu filho em Orlando. E graças a esse projeto eu consegui realizar. E eu não quero ficar com isso só pra mim, eu quero passar isso pra mais mulheres. Porque eu sei que assim como eu, existem muitas outras mulheres que vivem a mesma realidade, a mesma situação. E eu sou uma mulher normal, comum, que tem uma vida comum. E hoje eu tô vivendo extraordinário, graças ao projeto Renda Online. E é isso gente, eu espero que a minha experiência tenha motivado você a querer conquistar coisas novas, coisas grandes, fazer a diferença dentro da sua casa, dentro da sua família. Fiquem com Deus, um beijo e é isso.